Palma, palma, palma Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 elefantinho é o que é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 elefantinho é o que é Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 elefantinho é o que é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 elefantinho é o que é Vem com a gente, vem remando no barquinho Entre nessa festa e vem pular, elefantinho Vem com a gente, vem remando no barquinho Entre nessa festa e vem pular, elefantinho Elefantinho bonitinho, elefantinho não é peixe Elefantinho bonitinho, elefantinho, peixe é Elefantinho bonitinho, elefantinho, só é peixe Elefantinho bonitinho, elefantinho te dá maré Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 elefantinho é o que é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 elefantinho é o que é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 elefantinho é o que é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 elefantinho é o que é Amém